Seja pessoal da TV Começando mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, já estamos de cabelo novo, vou ver se esse palhaço vai reconhecer aqui, 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 e aí? Que que você tá rindo, caralho? Que que é? Voltando às raízes, irmão! Ah, caralho, tem que tirar aquele cabelo lá, pô! Daí daquela época, né, mano, tem que tirar cabelo tão palhaço aí, com o mesmo cabelo que eu tava, pô, tá doido? Tava na praça, irmão, pé de pato! Eu ia raspar a cabeça dele, mas tá de boa, mas ele ia raspar o meu, tá ligado? Deixa ele chamar atenção pra ele, pô, deixa eu pegar pra você aqui, tá bom, peraí? De boa, de boa. Pode vim cá que eu te faço. Deixa eu pegar aqui, pegar o dinheiro sujo, que eu preciso pegar com esse gado aqui, mano. Tô sem dinheiro, tô sem ficha, tá ligado? Rapaz, bota a mão gigante, pô. É, esse aqui cabe muito. Deixa eu botar aqui dentro, aqui no meu casaco, aqui, cabe tudo aqui dentro. Botar tudo aqui no cantinho, aqui na direita e esquerda, é... Tem uma engomadinha agora. Aí, ó... Não, mas é esse... Olha, eu te passei mais uma carga aí, irmão. O que que é isso aqui? Ah, mas eu sou ficha, pô! Eu sei pra que você me passou essa miséria não, irmão. Ah, você for querer jogar, cara. Banda lá pro próximo, irmão. Deve tá lá, deve tá lá mesmo, aquela direção. O que? Como é que você tava apontando aí, pô? Eu fui fechar. É, eu fui fechar aqui, mas me distraí. Depois eu vou te mandar o dinheiro. Hein, aqueles três caras lá, você acha que realmente é confiável naquela porra lá, né? Os caras que tá trampando pra você, que eu indiquei esse investante, eu não tô ligado. Porque eu vou começar a mandar eles fazer outras coisas aí, tá ligado? Pode, esse caro é uma parada pra mim, irmão. Eu vou entrar em algumas favelas aí, eu comendar uns negocinho aí, tá ligado? Porque eles tão vendendo aí pra mim também. Ah, tá. Até que é, quero dinheiro de todos os lados, entendeu? Só. Dinheiro de todos os lados aí. Parece que é o brotamento da polícia, viu? É hoje? É. Tem que aproveitar então hoje, pô. A polícia tá mais vazia. É, então. Tem que aproveitar hoje, então. A polícia tá mais vazia. Só tem um cara aí, agora eu vou começar uma coisa aí. De boa? Eu vou te mandar o dinheiro quando chegar no local, ó. É quanto que eu vou mandar? Pode crer. Eu vou cobrar de ser 5%. 210, então? É. Tá de boa, tá de boa. É, depois a gente tem que ver o negócio lá, quando for praquele lugar de novo, entendeu? Aquela reunião lá. Vira a gente vender por 10, vende por 20. Porque aí fica metade, metade, tá ligado? Então, mas... Não, irmão, mas deixa eu te falar. Eu não preciso tirar lucro disso, não. Relaxa, sabe por quê? Porque é interessante demais pra mim esses caras ali, irmão. Entendi, entendi. Entendeu? Pra mim é o contato e a confiança. Esses caras lava demais, irmão. Pode crer. Cara, aquele velho ontem, ontem, foi duas milha. Dois milhão? Você tá pegando de duzentinha aí, o mano pega duas milha diária, velho. É dinheiro demais, irmão. Eu tô falando que é o pessoal da magnata. Então... Porra, banco de gado do caralho. Não, mas tá suave. Pode crer. Deixa eu levar esse dinheiro ali, que daqui a pouco vai dar uma merda aí, né? Boa lá, irmão. Mas tá suave. É dia de treinamento. Como você aí. Tá parecendo o Wesley Snipes aí, ó. É, caraca. Tá ligado? Agora tem que atirar pra todos os lados agora. Pode crer, Blade Caçador de Vampira. Tamo junto aí, ó. Falou, gomadinho. Falou. É, pode crer. Ah, vambora, vambora, vambora. Vou ter que levar esse dinheiro lá pro meu lugar lá, tá ligado? Esse gado meteu o pé daí. Aí, deixa eu usar. Entra na frente aí. Vai, vai. Rapaz, que ele já não sabe onde que é o meu lugar, né? Manda essas mulas aí atrás, deixa ele sair. Pra ninguém desconfiar onde que é. Aí, subiu ali. Tá de boa. Tranquilinho, tranquilinho. Chegamos no local aqui. Vocês sabem que eu tenho que precisar dessa grana, tá ligado? Pra poder comprar ficha. Então, o cara só aceita esse dinheiro. E como eu falei, eu vou fazer uma reuniãozinha com os caras lá. Que a gente vai começar a vender, tá ligado? Produto legal também, mano. Então, vamos ganhar muito mais dinheiro agora, tá ligado? Mexer em todos os lados, mano. Então, eu sempre olho pra direita ali. Sempre acho que pode ter algum civil lá em cima, cara. Agora, se eu entrar aqui... Gostaram do meu visual novo? Ficou top? Ficou top o visual novo? O que vocês acharam aí, mano? Cabelinho sinistro, com a roupinha de boa. Nem chama muita atenção. Então, tá tranquilo, mano. Eu tô sem ficha. Se liga, se liga. Tem ficha nenhuma, tiozão. Nenhuma, nenhuma. Só essa aqui que o gado me passou, tá ligado? Então, deixa eu botar aqui os duzentão. Eu vou dar um cortezinho e já volto quando eu fazer a reunião com os caras, mano. Já vem. Olha isso, mano. Tô sinistro, porra. Olha aí, irmão. Tranquilo? Oxi. Caralho. Chegou no estilo aí, mano. O que? Isso é breakdance? Eu passei do pai, né? Ah, você tá no estilo, caralho. Deixa eu te perguntar aqui. É, então. Eu tava querendo fazer um negócio novo aí, tá ligado? Precisava de vocês três, mas só que só tá você por aqui. Eu já vou te adiantar o lado, pra saber se você vai querer ou não. Eu tô querendo ir nas comunidades, recolher uns, tá ligado? Uns produtos aí. Pra poder vender, tá ligado? Porque eu preciso dessa grana. Dessa grana que você pega por aí, vendendo, tá ligado? Uhum. Então, o que que eu tava pensando? Em comprar esses produtos. Ver quanto que vai dar. E dar uma porcentagem pra vocês na hora de vender, tá ligado? Sim. Valores eu sei. Você sabe valores? Qual que é os valores? Aí, ó. Lá na favela dos Laranjas, 100 unidades tá saindo 140 mil, porque subiu. Tá, mas na rua, quanto que isso aí vira? Fiz o cálculo, 1.700 cada unidade. 1.700 cada unidade? Então a gente tem um lucro de 30 mil? É, mais ou menos. Lucro de 30 mil. Laranja é o mais barato? Não sei como é que tá os outros. No caso, eu sei que eles subiram o valor, entendeu? Não, mas eu acho que consigo um desconto ainda. Não consigo fazer umas trocas aí. Mas eu acho que eu consigo um desconto na hora do valor final, tá ligado? Mas eu queria fazer isso já, tá ligado? Devolve aquela Ferrari do seu tio lá, ou deixa aí. A gente vai nas comunidades ver os negócios aí. Pô, é isso. Eu ia falar mal da minha Ferrari do meu tio. Da Ferrari do seu tio, pô. Isso aí parece de idoso, pô. Até parece que tu vai ter uma Ferrari, pô. Não tem nem como tu ter uma Ferrari trabalhar pra mim aqui, caralho. Não, mas... Mas você tá metendo louco, pô. Vambora. Meu pai me deu de presente, pô. Ah, seu partido. Eu tô ligado que isso aí é do seu tio, pô. Não mete louco, não. Caralho, doido. E por que eu passei com o carro aqui? Eu nem cheguei por aqui, véi. Boa pergunta. Isso aí nem é batida, não. Isso aí eu só tô... Vendo como é que tá a situação. E esse farol aqui de mosquito? Que farol de mosquito? Verde, véi. Ah, não. Mas isso aí é porque de noite vira um vagalume esse carro. Eu não quero que ninguém veja quem tá aqui dentro, tá ligado? Aham. Tá. Você tem problema em alguma dessas favelas? Já adianta logo, seu palhaço. Chega em qualquer um, meio tranquilo. Não, você chega de boa. Não tem nada contra ninguém lá? Nada. Então vamos embora lá. Não, é porque eu não sei, né? Será que pode ter algum problema aí? Vamos nessa favela aqui então, já. Vamos adiantar, perguntar pros caras aqui os valores. E vamos entrar nas três favelas, tá ligado? E a gente define qual que a gente vai comprar, né? É, é o valor eu mesmo, qualquer uma delas ali, né? Qualquer uma das drogas. Então, isso que eu não sei. Até o momento eu só vi nos laranja lá. Essa você só comprou lá? Bastante. Até o momento sim. Ah, então a gente vai dar a ideia de checar daqui, pô. Talvez daqui é mais barato, pô. É, é. Então, isso que eu tinha que dar uma olhada, entendeu? Deixa eu checar com os caras. Vamos embora, vamos embora aí, mano. Cuidado aí que tem um mato aí que... É, tudo legal. Que a gente vão ver o meu fogo de novo aí. Aí, vai descer. Opa! E aí, tranquilo? Tranquilo, pai. E aí? Deixa eu falar... Ih, caralho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. De boa, de boa esse cara aí? Não, vai. E aí, o que tá precisando aí? Então, eu tava querendo conversar com vocês aí no lugarzinho. Ou vocês vão fazer alguma coisa por agora? Ah, bora chegar ali. Bora ali? Cheguei, cheguei. Você tá comigo, pode ficar de boa. De boa. Então, é... Deixa eu te falar pra você aí que... É, eu tava querendo comprar uns negocinho com vocês aí. Mas eu queria saber quanto que ele tava valendo aí, tá ligado? Eu não tô por dentro, senão hoje ele... Tá por dentro, senão é o despreço do bagulho aí? Preço de quê? Desvagoio, desvagoio. Produtinho? É, desprodutinho, tá ligado? Então, produtinho. Só saber antes que eu posso comprar, tá ligado? Beleza. Faz um lucrozinho por fora também, tá ligado? Entendi. É, então... O quê, irmão? Dá teu pulo, cara. É, eles tão pagando uns mil e pouquinho, tá ligado? Tu tem tipo que tu duplica teu dinheiro, tá ligado? Se tu botou 30, tu pega 60. Se eu botei 30, eu pego 60? É, 30, é tu multiplica teu dinheiro duas vezes, tá ligado? Tipo, tu botou 30. Pode crer. Multiplicou mais uma, é 60, tá ligado? Entendi, entendi. Tá mais ou menos assim. Mas tá aquilo também. Só falar. Quando os caras vêem que tem muita polícia rodando por eles, dá mais dinheiro pra gente. Tô ligado, é, tô ligado. Tô ligado nesse cálculo aí. Então, se você... Pra pagar 700 mil, você pode ganhar até uns 2 mil... Com cada produtina. Entendi, entendi. Deixa eu te perguntar aqui. Você tem bastante produto? Hum, tem não. Por agora... Mas tem nada, nada, nada por agora? Não, tem. Tê tem. Não, não, só tô checando só, tá ligado? Pra eu saber mais ou menos. Tê tem. Agora, tipo assim, tu quiser encomendar... Porra! Tu vai encomendar aí quantos tu quer. Entendi. Tá ligado? Daí a gente vê aí quando vai dar pra cumprir o que tu quer. Entendi, entendi. Entendeu? Aí, tipo assim, ah, tô precisando de tantas drogas pra tal dia. Tá, pô. Eu sei como é que eu encomenda, cara. Isso é idiota. Chegou no dia. Eu tenho tanta quantidade. Eu te dou e o que faltava no dia seguinte. Meu Deus, quer me ensinar? Pode crer, pode crer. Tá de boa. Eu vou checar os negócios por aí. Mas depois eu volto aqui e pego uma quantidade. Eu e eu agendo, né? Saber se vai ter ou não, né? Aí eu dou um toque pra vocês, de boa? De boa. Valeu, valeu. Se precisar de qualquer coisinha ali, tá ligado? Tranquilo, tranquilo. Tipo assim, uns negócios assim pra pegar uns dinheirinho, pra estourar uns coxinhas. Pode crer, pode crer. Pode crer. Entre em contato aí, de boa? Já é, já é. Uma espessinha dessa aqui, tá ligado? É gordo, gordo, gordo. Ah, gordo, porra. Pode crer, caralho. Não. Vou tirar com você. Demorou, irmão. Valeu, hein. Valeu, valeu. Gostou do visual novo, né? Que não tem como ter odiado, né? Não, meu Deus. Eu vou falar. Pode falar, pode falar. Ah, tô falando, porra. Vem mais bonito. Tá parecendo até um campo de futebol. Você quer aquele coqueiro, ó? Não, porra. Estão falando que eu sou igual Wesley Snipe, caralho. Wesley Snipe. Cuidado aí, pô. Wesley Snipe, caralho. Parece até um campo de futebol. Pode crer, pode crer. Vou dar um tiro no teu olho, seu trouxa do caralho. Olha o carro do cara, mano. Tá metendo no louco. É, tô falando. Eu também não entendo, pô. Vamos indo. Eu também não tenho que entender nada. Que susto, cara. Que susto, cara. Que susto, cara. O cara desse acabou de me sequestrar, caralho. Na moral? É, mano. E o cara todo de preto, velho. Oxi, mas não é esse aqui não. Esse aqui acabou de pegar ali. Ué, mano. Mas como é que é? Te pegar, mas te soltou? É. Me deixaram a pé. Ih, caralho. Não sabe quem é o cara não, irmão? Não. Pô, pior que eu já vi um carro igual o meu mesmo, hein? É, então. Hum, que estranho isso aí. É um desse aqui. Você desconfiou quem era ninguém, não? Ah, deixa eu ficar quieto. Ué. Ué, caralho. Não dá, né? Ficar tudo mascarado, né? Entendi, entendi. Mas esse carro aí é eu e mais alguém tem, tá ligado? Eu sei que tem isso. Porque eu só vi dois aí, mano. Então é só procurar direito. Eu sei que tem um desse aí também. É, deixa eu perguntar pros seis aqui. Não é pra você não, né, mano? Pra você tem que ser aí. Cadê? Cadê o... Cadê o... Cadê o... Você? Não me engano, é ele aqui. Pô, vem aí, caralho. Ah, deixa eu começar com você ali, rapidinho. Demorou, pô, tem. Cheguei. E esse novo estilo aí? Ah, esse aqui não é estilo não, pô. Você quer moda? Vem pra cá, vem aqui, ó. Aqui é melhor. Aqui é melhor. Pô, aqui é melhor o caralho, irmão. Deixa eu só pegar o resumo desse aqui e já vou pra outra favela e aí eu já faço outra coisa, tá ligado? Porque senão vai ficar só esses negócios aqui, é chato, calma. Então, deixa eu te perguntar aqui. Eu tava querendo... Não, vamos indo aqui. Eu tava querendo comprar umas paradas aí, tá ligado? Uns produtos. Certo, certo. Eu tava querendo saber quanto que é o valor aqui, tá ligado? O valor, mano, da unidade. Tem como ter um descontinho aí, fazer umas trocas aí também, se quiser. Então, o valor da unidade tá 700 pila, mano. Entendi, entendi. Mas não tem como nem baixar isso aí, mano? Depende da quantidade. Tem como ter um aval nenhum pra baixar, né, mano? O preço é esse, tá ligado? Entendi, entendi. Pode ir, entendi. Aí, depende, né, mano? Mano, eu vi dois caras correndo lá no fundo lá, tio. Dois caras correndo lá no fundo. É, lá agora, agora, agora. Meu amigo, eu vi dois caras correndo lá no fundão, tio. Vem cá, vem cá, vem cá. Deixa eu ver quem se... Calma aí. O cara tá por aqui, tio. Ele correu pra cá que eu vi, mano. Ele ia pegar a info daqui, mano. Nossa, ele tava nesse corredor aqui, velho. Você conhece tudo aqui, hein? É, já vim aqui, já. Mano, tava aqui nesse corredor, tá ligado? Será que ele dá pra subir aqui? Pode ser eles, tá? Pode ser eles. Ah, nem ferrando que o cara pega uma info assim, mano. Rapidão assim, velho. Que favela de desgrama, cara. Como é que pega uma info dessa, cara? Vamos lá, abaixo lá. Cara, é 700. É o mesmo valor, tá ligado? É 700. O que que é? O senhor não é o dono do morro, pô. Por que tá correndo atrás? Não, mas aí que tá vendo nós aqui, pô. Conseguiu ver os dois? É dois ou um só? Era dois, era dois, mano. Então, pergunta aí o que que eles querem aí. O que que perdeu aí? Pode crer, pode crer. Pegaram o cara lá na frente. Entendeu? Tira uma foto aí desse malandro aí. O da placa, o carro, essas coisas aí. Isso aí, isso aí, caralho. Caralho, meteu o louco, hein. Vocês tão fazendo o que? Vai desmanchar meu carro? Calma aí, calma aí, calma aí. Eu acho que eu não percebi ou não? Eu trouxe meu carro da mecânica agora. Mete o louco não, cara. Calma, calma, calma. Vai martelar minha cabeça aqui, ó. Ah, mano. Tem alguém perseguindo você? Perseguindo eu? Por que? Tá com escuta aí? Cara, tem uma C4 plantada aqui embaixo, cara. Nossa, eu tô vendo aqui, ó. Soltaram o freio do teu carro aqui. Pera aí, pera aí. Vai sentar no meu colo aí, não. Aí, aí, aí. Sai de baixo do meu carro aí, caralho. Não mete o louco, não. Aí, nada. Puxa, passa pra mim aí o fio vermelho. Que fio vermelho, cara? Sai de baixo do meu carro aí, caralho. Tem que cortar aqui o vermelho ou o azul? Eu acho que o amarelo. Corta o laranja aí. O laranja? Não tem laranja, porra. Tá bom, deixa aí. Depois explodir por aí, cara. Eu gosto de explosão. Vou dar uma bicuda nesse cara, mano. Basta um pouco aí que pode explodir. Basta aí. Rapaz, eu tô com vontade de fazer um negócio aqui, mas eu não tenho... Eu não quero morrer hoje, né? Mas se você me autorizar, eu faço. Você quer fazer um negócio? É, eu quero fazer um negócio, mas tem que me autorizar. Mas pera aí. Vai explodir alguma coisa aqui? Não, mas agora já era. Agora ele levantou. Ah, mas eu não tenho aqui, ó. Eu ia fazer eu jogar futebol com ele aqui. Nossa, de boa. Ó, vou tá fregando. Vou tá fregando. Deixa o meu carro inteiro aí, caralho. Porra, mete o louco. Vambora, vambora, vambora. Pronto. Eu só roubei umas 500 fichas que tinha aí, mas tá do suado. Só quero só o aerofólio do meu carro ali, ó. Que tá estragado, ó. Que vocês mexeram, ó. Na onde? Na frente aqui, na frente. Na frente? Não, o aerofólio tá queimado, ó. É para-choque, vambora. O aerofólio tá queimado, pô. O parol, cara. O parol, cara. O parol. O parol. Tá queimado, fi. Vou botar uma consertadinha aqui, ó. Ah, quebrou mais. Prega aí com o Vida aí, depois ele arrombou. Tá metendo no louco. O parol, ele tá falando. Para-choque, moleque burro, velho. Meu Deus do céu, mano. Só tem moleque doido, velho. Tem que ser em outra mesmo. Vamos ver outra. Aí, porra, pisei em falsa ali na laje, quebrou, mano. Meu Deus do céu. E como, eu tava resolvendo um bagulho, eu tenho de lá na HP. Daqui a pouco ainda. Entendi, entendi. Então tá 700 mesmo na parada, né? 12, aham. Aí tem de todas aí, né? Aham. Mas se eu te perguntar, a quantidade, vocês tem bastante? Tá razoável? Aí encomenda? Como é que é? Se tu quiser, depende do quanto tu vai querer. Quer que eu dou uma olhada lá, irmão? Não, não, não. Vou levar agora não. Só tô querendo saber como é que tá, tá ligado? Do estoque, hein? Tem, estoque tem. Tem estoque, tá de boa? Tem, tem, pessoal. Tá tranquilo e tal, mano. Então se for alguma quantidade muito grande, aí dá bom avisar, tá ligado? Quantidade grande seria quanto? Ué, quanto que é grande pra tu? É, então, é isso que eu quero saber. Quanto que é? Se tu quiser 500, mas... 500 é de boa. 500, tá ligado? 500 é de boa, vocês tem tranquilo. E se você, aham. Pode crer, pode crer. Tá de boa, tá de boa. Tô checando o valor certinho, que aí eu vou pegar algum localzinho pra poder armazenar essas coisas, né? Antes, aí depois eu chego aí e já compro aí. Tem um financiamento aí. Financiamento do quê? Os barracos pra vender, tá ligado, mano? Tem muito barraco aqui pra vender, irmão? Pra caralho. Hum, então eu já tô pensando em alguma coisa aqui, então, hein? Entendeu? Pode crer, pode crer. Vai fechando aí, que vai pegar a quantidade de... Lá pro lado de fora da sua favela ali, tem alguma? Tá de boa ali? Tem uma ali que fica de frente e... De frente com a... Acho que é o P2, né? A casa aqui tá 50, né? Tá 60, mano. 60 a casa? É, é. Pode crer. Quanto por semana? 8. 8? Caralho, então gostei, gostei, hein? Vou pensar aqui, então, mano. Acho que provavelmente eu pego uma casinha aqui, então. Tá de boa? Depois eu volto aí e vou falar com vocês, tranquilo? Demorou, eu falo com seu nome mesmo? Tonhão. Só anotar. Ah, você já conhece a rapaziada daqui, já? Já, já. Já vim aqui, já, pô. Tem até um grupo aqui com vocês, pô. Ah, pode crer, porque eu segui, mano. Eu vou passar a visão logo aí, ô Tonhão. Hã? Teve uma mudança aí, tá ligado? Teve mudança? Ah, vocês tombaram aí, né? Pô, então eu vou ter que atualizar o grupo aqui com vocês, pô. Remover o pessoal do grupo lá, e vocês me passam um contato que dá pra conversar. O cachumba, o cachumba, e o outro mano sabota lá, já não manda mais por nenhuma aqui não. Quem manda aqui agora é nós, tá ligado? Pode crer, pode crer. Ih, caralho, dominaram a favela aqui, tiozão. Vamos, bote, dou corte aqui e já volto. Pelo que eu acabei de olhar das três favelas, essa é a provavelmente a que vai cair rápido, tá ligado? Ah, mas como assim vai cair rápido? Tá todo mundo armado. É esse que é o esquema, tá ligado? Vai cair rápido, porque aqueles caras ali estão todo mundo armado, se mostrando. Entra um civil ali e vê aquela merda, tá ligado? Você sabe o que vai acontecer, vai ter uma invasão. Mas, isso não tem nada a ver com nós, gente. Pode pegar uma casinha bem escondidinha lá dentro, a gente olha, tá ligado? Esconde lá, mas a gente não pode ficar muito ali, tá ligado? Porque, uma hora ou outra, a civil vai fazer um planejamento pra pegar esses caras, velho. É muita AK. Você viu quase todo mundo tá de AK? Então, é um porte de ar muito pesado. Então, eles vão, uma hora ou outra, vai tentar pegar aquelas AK de volta, tá ligado? De volta, vai tomar, sei lá o que for. Então... Das três, essa aí é a mais segura, mas é a que pode cair rápido. Aquela lá de baixo, lá. Tem uns caras de gente boa também, que eu já conheço. Todas três é de gente boa, tá ligado? Aquela do meio tem muita cara idiota, que também pode embaçar nosso lado. Tipo, caguetar nossa casa sem querer, mas pode caguetar. Então, eu acho que a favela, se eu escolhesse, é essa aqui de cima, tá ligado? Essa aqui de cima, parece que os caras já é mais de boa. Eu tenho contato direto aí com o Cid. Ele pegou meu número aí, ele me mandou mensagem. Então, é dessa favela aqui de cima, né? É, e do viaduto, pelo que parece aí, o Cid é o que manda tudo ali. E no viaduto ali, eu tenho um tal de gordão. Não, tô ligado, tô ligado, que eu também conheço o gordão. É, os dois lugares bons, tá ligado? Tanto do viaduto, tanto dessa aqui, velho. Você tá com algo bem legal aí? Não, tem nada. Tá de boa, tá, é só em ficha aqui. E aí, vai voltar pra coisa mais, velho. Tá com a boca, velho. Deixa sua mão na cabeça aí, filho, vai. Sim, senhor, sim, senhor. Meu Deus do céu, sim, senhor. Tá aí mais um ali. Vai pra trás, velho. Tá armado aí? Não, senhor. Pra trás do carro, os dois, né? Sim, senhor, sim, senhor. Meu Deus, é aquele cara que foi sequestrado, olha lá. Certeza, irmão. Foi sequestrado. Só você no carro, né? Só eu e ele no carro. Pode revistar aqui, velho. Revista aqui. Tranquilinho, tranquilinho. O cara foi... O cara ali. Negativo, senhor. E no carro? Também não. Pode revistar de buena. E essas fichas aqui? Quer ver? Ó, ó, ó. Tá vindo da onde, senhor? Eu tô vendo da comunidade, lá de cima, ó. Da mansão, ali. Isso, isso. Esse daqui só tá com dois mil de fichas, senhor. Sim, senhor. Deixa eu ver o outro. Dois mil de fichas? Coloca uma pra trás, senhor, senhor. Por favor, pai. Isso aí. Não, não. Não pra trás, não pra trás. É isso, senhor. De buena, de buena. Quantos de fichas? Dois mil de fichas? Dois mil de fichas. Você joga a pôquer? Como é que eu sei? É, eu sou o dono da loja. Dono da loja, aquela da ilha perto da... É, das duas. Rapaz, o cara ali não tem estrada, não? Isso aqui não tá... What? Tá com nada. Tá nele, os dois aí? Aham. O carro é do senhor aqui, né? O carro é meu, senhor. Pô, é o cara que foi sequestrado. Um carro igual o meu, cê lembra? Ela da favela? Deve ter caguentado. Me torteu o TRG aqui, fazendo por favor, pai. Sim, senhor. Sim, senhor. Antônio da Silva, né? Isso. O carro do... Quem me tocar, senhor? Não, deixa eu puxar a placa aqui. Vou pegar de volta aqui, pai. Sim, eu sou o dono, eu sou o dono. E o senhor aqui me bateu, o chefe não tá bom? Tem passagem pela polícia, algum dos dois aí? Passagem pela polícia? Não, senhor, não, senhor. Caralho, já tô com o daquilo. Eu? Eu tô indo lá pra minhas lojas. Vou checar pra ver se tá tudo certo aí. Entendi. Ah, bateu de cara na carro, porra, sou truxa. Fica de olho no meu bigodinho aí, caralho. Vou pegar uma informação aqui, ele deve ser isso, beleza? Sim, senhor. Não consigo, pai. Toma aquele volta lá. Sou Igor. Então, senhoras, o motivo da abordagem aí foi que... Sequestro. Hoje mais cedo... Sim. Uma Hilux, igual dos senhores. Sim, já vi. Na praça. Carcário, sacário. Ele deu fuga da abordagem que a gente tava fazendo. Entendi, entendi. E de nada bateu até o mesmo carro na nossa venda que a gente vai abordar, não é isso? Entendi, entendi. Eu tô ouvindo boatos por aí também, senhor. Um carro igual esse daí, ó. Desse carro. Sequestrou alguma pessoa hoje também. Tá ouvindo boatos aí na rua aí, então... Não ser confundido aí, né? Então, mas aí que tal. Já vi esse carro dele, é meio cromado os negócios aí por fora. Ele é mais cromadinho. Mas aí, na hora assim... É, então, eu sei, eu sei. Eu já até imaginei que eu já vi esse carro também dando fuga por aí. Mas fica difícil, né? Aí o cara... Aí eu não tenho que mudar a cor do meu carro por causa desse palhaço. Não, tranquilo. Tranquilo, então. Certo, senhor? Só aguardo um pouquinho. Certo aí, ué. Tá dando um pouquinho? Tá dando um pouquinho? Vamos dar uma regra. Meu Deus do céu, vai dar venda. Nessa questão das fichas aí. Sim, senhor. Então, só aguardo um pouquinho. Detentei que eu vou pegar o saldo aqui pra nenhum carro bater. Que questão de ficha, irmão. Vocês não vão levar minha ficha, não, tiozão. Porra. Meu Deus do céu. Que isso aí? Eu gostei, hein? Caramba. Caramba. Como que tá uma fuga desse carro aí? Que bom. É um problema motorista, né? É um carro, não. Ah, sim, eu entendi. Olha lá, o freio até de ouro. Sim, exatamente. Tá o chamado aí, filho? Não, não, não. Só toca uma mão pra trás, só. Ah, tá. Qual que é a ocorrência aí, por céu? Então, a gente tá abordando. Eu chamo a civil, mano. Uma fuga de um Hilux que nem a deles. A gente abordou aí, mas tá anil. Só puxou aí que tá com dois mil de ficha, não é isso? Sim, senhor. Aí o mesmo foi chamar a civil pra você averiguar essa situação. Aí eu sou, eu tô liberado, né? Que é a situação. Ah, tá tranquilo. Ele foi piada de um caça-níquel, alguma coisa do tipo? Ele disse que é dono aí, eu mesmo disse que é dono do... Do caça-níquel? Não, não, do poker ali, caça-níquel. Caça-níquel? O quê? O dono de loja de 21 ali. Não, não, então. Ele é o... Ué, ué. Só cortei o cabelo, você deve não estar reconhecendo, mas é só eu. Rapaz, então tá bom. Não, mas então pode liberar ele, o dono ali da... Tem empresa aberta aí. A questão das fichas, ô, policial, só se tiver aí próxima área de jogo, entendeu? Pra se marcar essa nica, essas coisas. Se tiver na região aí, você pode prender. Burro, caralho. Seu palhaço. Ele... Acho que o policial tava muito cansado hoje. É, pô. Aí eu vou... Eu vou lá na Civil lá, tem que pagar um boleto das duas lojas. Depois a gente continua essa parada aí, então. Pode ser? Amanhã? Então, eu vou vazar aqui. Tá, amanhã a gente continua essa parada aí. Valeu, valeu. Valeu, irmão. Até amanhã. Valeu, meu Deus. Deixa eu ir lá na Civil lá, ver esse negócio do boleto. Eu tenho que pagar dois boletos das duas empresas, mano. Nossa, eu tô vendo a facada que vai ser isso, cara. Puta que pariu, mano. E isso eu vou ter que pagar, acho que toda semana, se eu não me engano, velho. Não faz nem sentido, cara. Mas vamos lá, vamos lá. Toda semana eu vou pagar uma desgramada de boleto, velho. Só vou pedir o senhor pagar separadamente o boleto, tá? Tá bom, tá bom. Tá. Ó, esse aqui é a Casa do 21. Essa aqui sou eu, né? Sim. O seu IPTU lá ficou em 75 mil. E a taxa... Que isso? É. Mas IPTU é o quê? Uma vez acabou, né? Não, IPTU é de tempo em tempo, né? Igual das casas. Que isso? A cada 15 dias? É. 71 mil? 75. Que que é isso? É muito dinheiro, hein? Tá bom, tá bom. É da empresa. O vencimento dele aí vai ser dia 14 do 2. 14 do 2. Isso. Aí é 25 mil da emissão, mais 75 mil. Que isso? Emissão do quê, senhor? Da nota, ué. 25 mil só por causa do papel? É. Não, eu não entendi. 25 mil por causa de um papel, um boleto? É, ué. Mas que boleto é esse que vale 25 mil? Não, não. Não é por causa do boleto. Hã? É do trabalho. O policial civil tá emitindo esse documento aí pro senhor. Que isso? Então é 100 mil, não é 75 mil. É 100 mil. Depois é só você ir renovando e você paga de novo na mesma conta. Entendi, entendi. Entendeu? E a outra loja é qual? Qual o valor? Você tá me forçando a fazer coisas ilegais, seu policial. Não tem que fazer, não. Aqui, ó. 30 mil de PTU. Sim, sim. E 25 mil que é do registro, que é padrão. 55, né? Isso. Aí um vai ficar 100 e o outro é 55. Correto, correto. Vencimento dia 14 do 2, todos os dois. Entendi. Foi emitido. Mas esse aí tem que pagar agora. É, ué. Se você se bater lá a fiscalização lá, se não tiver pago, vai ser... Se eu só parar, vai ficar tudo... Entendi, entendi. Vai estar recolhido do alvará. Tomara que esse dinheiro seja usado pra uma coisa boa, hein? Que... Que é isso. 100 mil a cada duas semanas. 75, é. É, mas duas lojas, né? É, mas aí é... Se tem duas lojas, é com dinheiro também, com o carrão. Que intera. É, isso aí já me fali já. É, qual quanto que eu posso mandar isso aqui? É, vou pagar menos pra conta 4. É, deixa eu mandar aqui. Se eu não pagar, eu não tenho loja, né? Sem chorar, pô, eu vou atrás do advogado, parar de pagar esse valor alto. Mas vamos ver isso aí depois. Tá pouco ainda. Tá pouco? Que isso? A localização ali é boa. Isso aqui, pra me tirar isso daqui, vai ser difícil, pô. Tirar esse lucro aí. Tem que ver, tem que... Ali, essa localização ali do centro ali, perto da geladeira. E a área nobre, cara. É, a área nobre, entendi. Mas pagar 70 mil em duas semanas, é... Sei lá. E o outro ali, sabe onde é? No centro da cidade, não é isso? Exatamente. Exato, exato. Na praça ali. Na Grove, ninguém quer abrir loja, né? Se abrir lá, vai ser o quê também? Vai ser uns 50 mil, não tem a mesma coisa. Não, depende do tamanho, né? Exatamente, então. Mas tá tranquilo. Isso aí, a gente dá um jeito aí depois, qualquer coisa. Advogado, dá um jeito aí. Ah, esse advogado dessa cidade aí, você não confia muito não, viu? É, então. Verdade. Tá difícil, tá difícil. Mas eu vou lá, que agora eu tenho que trabalhar em dobro, pra poder pagar esse negócio aí toda, cada duas semanas. Tem o que fazer agora. Tá tranquilo, senhor, eu vou lá, tá bom. Muito obrigado aí, boa tarde pros senhores aí. Valeu. Boa noite já, né? Já tá noite. Isso que a gente tem que buscar, nem buscamos retroativo, né? Entendi, entendi, entendi. É verdade, tá funcionando um tempo aí sem documentação, hein? Que que é? Tá funcionando um tempo aí sem documentação nenhuma, né? Como assim? Eu já tenho documentação de tudo. Mas você não pagou a taxa antes. Mas os PTU retroativo, você já deu conta aí do imóvel? Que retroativo? Ah, quanto tempo tem um imóvel lá sem pagar o IPTU? Que isso, tem dois, você chegou lá uns dois dias depois que eu já tava, que o bombeiro autorizou? Não, mas o imóvel é seu. Sim, é meu. Comprado, tá com dívida na prefeitura não, tá? Não entendi. Tá com dívida na prefeitura? Não, tem nenhuma não. Tem não? Depois eu vou dar uma olhada lá, ver. Pode olhar, pode olhar. O IPTU tá tudo pago direitinho, né? Tudo pago, tá tudo pago. Pode checar lá. Então, tá bom, então. Tá bom, tá bom. Valeu, valeu aí. Valeu, valeu. Caralho, vocês tão forçando a ter mais crime na cidade, irmão. Não tem o que fazer não, velho. 150 mil. Vou pagar o quê? Uns 105 mil por semana aqui, irmão. A cada duas semanas. 105 mil. Tá bom então, né? Já que vocês tão querendo crime, o crime vocês vão ter, irmão. Ainda bem que eu já adiantei essa parada aí que eu tava fazendo antes, mano. Já dou um cortezinho aqui e já volto com vocês, mano. Esses caras tão querendo meu robô de qualquer jeito, né? Não tem o cortezinho aqui, né?